Verónica Scott, aluna de desenho industrial, usou o seu projeto universitário para ajudar as pessoas que viviam nas ruas. A estudante criou um casaco inovador e resistente às condições climáticas intensas, que pode ser transformado num saco de cama ou usado como uma carteira de ombro. O casaco, feito com produtos de alta qualidade, é produzido com tecido reciclado, quando usados devem durar várias temporadas. O projeto não terminou com o casaco. Scott não percebeu o verdadeiro potencial do projeto, até uma sem-abrigo lhe ter dito que não queria um casaco, mas sim um emprego. Num ponto de viragem, Scott começou a contratar e treinar mulheres sem-abrigo para fabricar os casacos e passou a dirigir uma organização sem fins lucrativos, chamada Empowerment Plan. Fundada em 2011, a organização criou 90 empregos, impactou 275 crianças e distribuiu 50 mil casacos para manter os desabrigados aquecidos, servindo como um trampolim para sair da pobreza e chegar a um estado de estabilidade financeira. O modelo de emprego de dois anos de organização permitiu que aqueles que lá trabalhavam saíssem do abrigo nas primeiras quatro a seis semanas. Dez anos após a sua fundação, a organização está a crescer e Scott está prestes a embarcar numa jornada de oito cidades para entregar 700 casacos. Legenda Adriana Zanotto